Muito show! Zé Luiz Vestiz, oi gente! Tá começando muito show aqui pela RedeTV agora, em novo horário, né? De segunda a sexta, às 18 horas. Tá todo mundo aqui, olha lá, Tiago Rocha, Babi Rossi, mostra a Iris, olha lá a Iris. Gente, hoje nós temos uma matéria especial que o Tiago Rocha fez com o Silvio Santos, já repercutiu um monte. O Silvio vai falar cada coisa, né? Ô Zé, aliás, o Silvio Santos, ele falou pra mim, que tá afim de comprar Globo e parcelado. Olha, é com boleto, com boleto. Ai meu Deus, olha, antes que o Silvio queira comprar até o nosso programinha aqui, Iris, vai lá pra você, faz aí. Carma, Silvio! Carma! Bom, agora eu vou falar de um produto que vai te ajudar a perder peso, o Isbel, gente. O Isbel já é um sucesso nos Estados Unidos, graças a sua fórmula inovadora, tá? Ele contém óleo de chia, que auxilia na absorção da gordura que você ingere e na sensação de saciedade. Já o óleo de cártamo, esse ajuda a ativar o metabolismo e a queimar as gorduras. O óleo de coco, que ajuda o intestino a funcionar melhor. E o cromo, que é um auxiliar, né? Que vai diminuir aquela vontade de comer doce. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Chegou o Isbel. Sucesso absoluto nos Estados Unidos, agora no Brasil. Cápsulas que ajudam você a perder peso. Isbel, conquiste o corpo que você sempre sonhou. Exclusividade Ultrafarma. Viu só? Com a ajuda do Isbel, logo, logo você vai estar mostrando a diferença. Então, corre e peça hoje mesmo o seu Isbel, com venda exclusiva na Ultrafarma. Mas tem que acessar ultrafarma.com.br ou então pode ligar para 011-559-114-666. A Ultrafarma, a gente entrega o Isbel aí na sua casa, em qualquer cidade do Brasil. Gente, nós vamos para um break rapidinho e voltamos. Tem Silvio Santos hoje, não perca. Silvio Santos, vamos ver aí. Está demais. Sim, só te vai ver. Opa, eu estava olhando aqui porque olha a matéria do Tiago, gente. O Silvio Santos. Vai ser bom. Vocês vão adorar. Está muito legal. Iris, tem um recadinho. Vai lá, Iris. Vai lá. Você sabe que para ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis, é preciso alimentar-se bem com a quantidade ideal de proteínas. E como, gente, nem sempre isso é possível, eu quero te apresentar o novo Grow Hair Ultra Woman. Olha, ele auxilia nos casos de carência das vitaminas que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres. Ele é fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios dos Estados Unidos. E sua nova fórmula vai ajudar a fortificar os fios e auxiliar na devolução e na nutrição do brilho dos cabelos. Dá uma olhada nesse VP. Chegou um novo Grow Hair Ultra Woman. Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos. A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz de seus cabelos. Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos. Por isso eu recomendo o Grow Hair Ultra Woman, que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam. Novo Grow Hair Ultra Woman. Mais que tratamento, saúde para seus cabelos. O novo Grow Hair Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva. Para pedir o seu, tem que acessar, gente, ultrafarma.com.br Ou então pode ligar para 0 operadora 11 5591466. Porque a Ultrafarma, ela entregue em todo o Brasil. Grow Hair Ultra Woman. Mais saúde e beleza para os seus cabelos. Bom, como eu falei, o programa está especial, tá? Tem um monte de coisa. Tem essa matéria com o Silvio Santos, que o Tiago encontrou. O Silvio... Ô, Tiago, fala mais alguma coisa que o Silvio falou. Você sabe que o Silvio Santos é um dos... É um não. É o maior apresentador de televisão do Brasil. Isso é indiscutível. Eu amo. Aí o Silvio Santos... O que eu fiquei surpreso dessa vez que eu me encontrei, é que ele estava com um relógio. Mas era um relógio, Zé Luiz, que não custa mais 50 reais. Angra! Não, é. Você entende de relógio? Será que ele não trocou? Falou, Tiago, tá aí, eu vou trocar o relógio. Era do Paraguai. Era esse estilo, Iris. Eu conheço. Aí eu cheguei perto do Silvio, eu falei, Silvio, esse relógio aí, é aquele relógio que fala as horas? Aí ele falou, é, quer escutar? Ele me escuta. Agora, tem um charme que é o despertador do relógio. E isso eu convido você pra assistir a matéria. Então, ó, já já nós vamos mostrar. Vamos começar com um top de famosos que tiveram problema com a poliça. Com a poliça. E logo depois, grudadinho, a matéria do Silvio Santos. Vamos lá, pode mandar que tá pro seu problema. Muito bom, Tiago. Agora, olha só, o Tiago cantando. Seja mais, ele batucando no canto. Ele não é, ele queria que o Silvio Santos fosse embora. Ah, não, o Silvio Santos é sensacional. Silvio, muito obrigado mais uma vez. Eu não tenho palavras pra agradecer, porque quem conhece sabe que o Silvio Santos não dá entrevista, não gosta muito de papo. Mas, Silvio... Mas ele é muito simples. Obrigado mais uma vez. Muito agradecido. Realmente, realmente, ficou muito... Agora, eu tenho aqui, ó, uma nota que você não contou para o Silvio. Não contei pro Silvio. Eu vou falar qual que é essa nota. Eu vou contar. Apresentador global é dispensado e substituído por atriz novata. Isso merece um... É mais uma vez na Globo que o Silvio deu a brincada e falou que ia comprar. Se fizeram o boleto, ele compra. Se fizeram o boleto. Ele não vai ficar mais no ar a partir de sexta-feira. Sexta-feira é o último programa. Ele pega... Sim, pera, 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 pera. Pera, vai devagar. Ele vai sumir do programa, vai perder o lugar. Sabe aquela varinha de perlim-pim-pim? Vão dar nele assim, ó... E ó... Ai, coitado. Sexta-feira. 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 Aí, Zé Luiz, já estão arrumando uma tropa para dar uma força para que o programa decone. O programa é feito gravado. Vão fazer o programa ao vivo para ver se dá um xeriguidum, porque o negócio está ruim para o lado deles. Agora, o problema é que a Rede Globo não tem tradição em fazer programa ao vivo. E os apresentadores da Rede Globo também não têm tradição em fazer programas ao vivo. Geralmente, um show de gafes acontece e é o que já estão esperando acontecer. A televisão ao vivo é difícil. Nós fazemos ao vivo todos os dias aqui, a gente sabe. Às vezes dá uma coisa errada, você tem que improvisar e tal. E realmente, né, a Globo não faz tantos programas ao vivo. Acho que só o jornalismo, né? Exato. Ana Maria Braga, aquela coisa de hoje de manhã. Ana Maria Braga, por isso que a Ana, às vezes, sai, né? A Costa, porque acontecem erros e tal. Mas isso vai acontecer na... A partir de segunda-feira. Segunda-feira estreia esta atriz, essa história. Porque o apresentador é apresentador tarimbado. E quem deu uma bela puxada de tapete é uma atriz novata. Novata puxou o tapete do apresentador. Vixe! E vai fazer algo? Iris, dá um chute aí. Você quer dar um chute? Quem que é? Quem que você acha? Não faço ideia nenhuma. Puxo. Já sei. Tá, aí, fala, fala, fala. Ana Furtado. Chutou bem, chutou bem, né? Ó, depois do intervalo você vai descobrir essa história aí. Puxar o tapete do rapaz. Quero ver quem é. Puxar e a atriz novata. Eu vou contar. Eu vou contar. Tiago, vamos lá. Vai perder o assento lá na Globo. Exatamente. O programa tá ruim. Isso já foi diagnosticado pelos diretores da Rede Globo. Olha, o programa tá ruim. Nós precisamos de coisas novas. Nós precisamos, inclusive, de um apresentador novo. Muito se falou. Muito se especulou. A Globo desmentiu e o martelo foi batido. Ou seja, o que vai acontecer? Este apresentador que presta serviço na Globo. Olha, com certeza, há mais de 20 anos... Ou, então é veterano, hein? Veterano. Na sexta-feira, parafraseando o Raul Gil, ele vai pegar o seu banquinho e sair de mansinho. Ele deve estar chateado. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Ele vai sair só deste programa. Você sabe disso? Não, não, não. Não tem o menor problema. Este apresentador pega o banquinho, sai de mansinho, sai deste programa, continua na emissora, mas até agora... Sabe quando ele fala? É projeto secreto. Quando fala projeto secreto... A gente não encontra, né? É gelaterra. É um projeto secreto. É tão secreto que você não acha. É. É uma coisa louca. Tipo Patrícia Poeta, entendeu? A Patrícia Poeta vai sair do Jornal Nacional porque ela vai ter um programão. Projeto secreto. Cadê o projeto secreto? Vai fazer daqui a pouco um ano e ela tá lá... Isso porque o marido dela é diretor lá, hein? Poderoso. Agora, esse apresentador não tem esposa lá. Ele não tem nada lá. Ele não tem alguém que possa realmente falar assim, olha, eu vou te estimular, eu vou pensar num programa de perguntas e respostas pra você, eu vou colocar você no The Voice. Você vai pro The Voice ou vai pro Superstar ou vai fazer novela ou vai pra Record, né? Ou vai pra Record, né? Ou vai pra Record, né? Essa outra pessoa, né? É uma mulher? Como é que é? Como é que é? Fala aí, Thiago. Quem vai entrar no lugar de quem? Olha, é uma atriz. É uma atriz que não tem uma extensa lista de trabalhos na Rede Globo. Quem é? Eu acho que é a Paola Oliveira, mas assim, como apresentadora, ela não fez muita coisa. Não é. Fala quem é, Thiago. Você sabe quem é? A Mônica Ioz, ex do CQC. Olha! Vai entrar no lugar de quem? Vai entrar no lugar do Zeca Camargo. Gente! Poxou o tapete do Zeca, entendeu? Olha, eu gosto muito dos dois. A Mônica, eu acho muito, muito boa. O Zeca, eu acho fantástico. Bom, aliás, ele fazia o fantástico. É. Saiu do fantástico. Agora, resta saber o que ele vai fazer na Rede Globo de televisão, viu, Zé Luiz? Tá bom, vamos torcer pra que tudo se resolva. Olha lá, Mônica. Olha lá, o Zeca. Boa sorte aos dois. Como eu falei, acho a Mônica talentosésima e acho o Zeca também. Agora, quem é muito talentoso, quem tem o talento lá em cima, está lá ele! Nelson Rubens!